Música A gente tá aprendendo, a gente vai aprender, é só uma questão de tempo, muitas vezes. Então, aqueles indivíduos que estão aqui, que se estabelecem, que tem vindo se estabelecer aqui, na realização de crimes, eles sabem que aqui a polícia efetivamente desempenha o seu trabalho e a prisão é só uma questão de realmente, de tempo pra apuração e formalização de prova ou da realização de um flagrante, né, pra ser efetivado. Então, essas pessoas aqui com certeza não vão ter vias. Música Voltaire, fica o meu abraço, o meu carinho, o meu reconhecimento por essa cidade maravilhosa que tão bem me acolheu, me recebeu, cidade que eu pude desempenhar o meu trabalho e que foi vitrine, né, pra esse convite que eu tô recebendo hoje pra assumir toda uma região policial. Tapes mora no meu coração, leva o Tapes comigo. Apesar de eu não estar mais trabalhando na cidade nos próximos dias, me sinto de fato uma cidadanta pense e pretendo sempre que possível estar retornando pra cidade. É interessante registrar que isso foi uma promoção profissional, não teve... porque surgem especulações, né, não teve nenhuma ameaça pelo trabalho que a delegada fez combatendo o tráfico de drogas, nada disso. É justamente uma promoção profissional, ela tá assumindo uma delegacia regional e, claro, se tornou uma cidadanta pense, vai curtir o carnaval, vai seguir visitando os amigos e as amigas, isso que importa, né, delegada? Exatamente. Algumas pessoas, né, nas redes sociais expressaram um sentimento de que eu pudesse estar sendo transferida por alguma força maior ou por alguma ameaça que eu tivesse sofrido na cidade em razão dos últimos trabalhos, mas isso não procede, né, na verdade eu estou indo embora do município em vista de uma ascensão profissional, do convite pra assumir uma região policial inteira, então na minha carreira isso significa um progresso, né, que foi possibilitado justamente em vista do trabalho que foi desempenhado em TAPES, então a população pode se tranquilizar, né, que essas especulações elas não procedem, né, que justamente essa transferência ela foi em vista de uma ascensão profissional e valorização do trabalho que vinha sendo desempenhado. Delegado, eu tô aqui como porta-voz de TAPES e representantes, vou fazer agora o que muitos gostariam de ter feito, como a gente viu aqui, que é dar um muito obrigado por tudo que você fez pro nosso município, te dar um abraço e um beijo e te desejar muita sorte e sucesso na nossa função. Eu que agradeço. Nas lojas única você encontra todos os estilos em uma só loja, tem um estilo mais formal, mais organizado, tem um estilo mais casual, blusãozinho combinando com colete, e chegaram também os blusões pra meia estação, todas as cores e variedades. Também teve a chegada dos moletons da Roxia, que acabaram de chegar aqui nas lojas única. Nós das lojas única queremos agradecer por esses 55 anos de carinho e respeito com nossos amigos clientes. Creta única! A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação, procure a nutricionista Letícia Almeida.